Dá pra resistir ao pedido de uma criança pra entrar aqui na Brinquedos Laura? Até a gente não resiste! Olha, deixa eu pegar aqui. Coisas fofas, coelhos e agora a última semana da Páscoa você tem que aproveitar. Esse coelho aqui a gente vai dar o preço, né Marcos? Vamos, tá? Tá saindo por quanto? 49 reais. 49, esse grandão aqui, tem o menino e tem a menina. Vai facilitar ainda mais em três vezes ou qualquer coisa. Jura? Olha o que eles estão fazendo, gente. E tem outros coelhos menores que são mais baratos ainda. Não dá pra perder promoção aqui na Brinquedos Laura. Pra quem procura um presente assim, diferente pras meninas. Diferente porque ele é todo incrementado. Tem forno micro-ondas, tem telefone, tem a pia, fogãozinho. Vai sair por quanto? 220. 220 na promoção em três vezes sem juros ou qualquer cartão de crédito. É promoção pra arrasar aqui da Brinquedos Laura. Vem pra cá que tem mais coisa. Pra quem é colecionador, procura um carrinho legal. Tem aqui os carrinhos da Maisto. E tá saindo a partir de 30 reais. Seriam esse aqui 30, esse 30, esse também 30. E esse aqui a gente separou porque é uma novidade. BMW com capota. Perfeito. Você que coleciona, vem buscar o seu rapidinho. Isso, rapidinho. Bom, a gente vai dar uma passada, é claro. Videogame tem da Panasonic o 3DO. Então preço imbatível. 690, três vezes ou qualquer cartão e acompanha o CD. E aqui um lançamento. Inclusive, vocês estão com o stand lá na Aldeo, pessoal? Perfeito. De vocês demonstrando e tal. Nós temos o Neogel, que tá saindo um preço também excepcional, R$ 650. Se você deseja obter maiores informações, compareça a estande da SNK, que lá nós temos um representante que vai te dar maiores informações a respeito do aparelho. E os meninos estão jogando. A gente passou o preço dele? Não, né? Então vamos lá, Aguinaldo. R$ 650,00. Se você passou e esqueci, então a gente volta e dá de novo, pra ninguém esquecer do preço. Promoção da Brinquedos, Laura. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo não abre. Tem loja no Shopping Paulista, no piso Maestro Cardim. Telefone daqui? É 289-1058. Lembrando também que temos três lojas no Shopping Morumbi. Três no Morumbi Shopping. 610973 é o telefone de lá. Corra! Brinquedos, Laura. Diga. E lembrando também que em breve estaremos no Shopping Center Norte. Essa você não poderia deixar de... É verdade. Dá a dica, certo? Brinquedos, Laura. Corre!